Para a próxima temporada que tem sido desenvolvida a meses pela Comissão Técnica em conjunto com o Departamento do... Aqui, ó! Puta que cara... Botou na câmera do Cruidei, hein? Eu fico! Pô, tu mete uma dessa aí, achando que é um bagulho legal, cara? Compromisso com a informação! Tá feliz, cara? Com essa merda? Vai se fuder de novo, cara! Eu sei, pô! Eu sei, pô! Português pro caralho, vai embora, Bel! Não, e a foto, ó, cara! O Bel venceu, hein? Ah, não, velho! Ou seja, vocês que criticaram a Tia Leila, ela trouxe o título, manteve o Abel e contratou o avião ainda, irmão! É isso, pô! Ah, clima fúnebre na live agora, cara! Ó, morreu um pedaço da esperança! Tipo o grau! Tipo o grau! Morreu um pedaço da esperança brasileira! E vocês estão na live aí rindo? Se você não é palmeirense? Se você não é palmeirense, filho, eu não sei do que você tá rindo, não! É, exatamente! Deixa o seu like aí, ô! Se você não é palmeirense? Se você não é palmeirense, filho, eu não sei do que você tá rindo, não! É, exatamente! Deixa o seu like aí, ô!